Olha só quem caiu na água aqui galera, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar aqui o pequenininho Já era galera, ó, já era, peguei, ele tá tentando fugir, aí, consegui pegar Consegui pegar aqui um piteirinha, muito bom, vamos deixar bem aqui no cantinho Já vamos devorá-lo pra falar a verdade, vamos comer aqui, pronto Eu tava precisando mesmo, não vou usar como armadilha ainda, até porque eu não estou tão grande assim pra poder pegar um piteira maior Então por enquanto a gente saboreia os pequenininhos mesmo, os filhotes Aí, vamos saltar pra cá, que correr bem feliz Eu estou aqui como um deino, ele não é bem o filhote pra falar a verdade, eu acho que eu seria um juvenil meio crescidinho Quase chegando na fase sub-adulta E estamos aqui, né galera, na espreita, procurando alguns piteiras e até também peixitos Para a gente saborear e de repente também outros bichos, porque eu tô vendo ali um carno Olha lá o carno tomando água, ó, vambora, vambora Vamos pegar aquele carninho ali tomando água lá, ó, olha lá ele Será galera, será? Não, fiquei cansado Não, não vai rolar galera, fugiu já, ó, fugiu Nossa, quase que a gente pôde Pegar ele Sorte dele que eu tava cansado, senão ia virar comida É só ver ele que eu fico furioso Peraí, deixa eu utilizar o faro aqui, rapidão Sou uma bela fêmea, como você pode ver Ó, tem uma carcaça pra lá Sou uma bela fêmea aqui, ó, olha que bonitinha Somos bem bonitas galera Vamos correr aqui, peraí, peraí, deixa eu ver Não, ele não tá aqui galera É, não tá aqui Beleza então Vamos deitar Pronto Fica aqui deitadão descansando Ele tá bem ali galera, bem ali ó Acabou de pegar um piteira Vambora, vamos atrás dele Vamos atrás dele Aí ó, aí, aí, aí E aí, surpresa Com a mordi Quase, tô mordendo Sai Aí, ele vai, ele vai sair Saiu Ameacei ele aqui Ficou bolado Saiu correndo lá ó Muito bom Vamos pegar pra nós Aí, acabei de pegar aqui Uma carcassinha Vamos deixar bem aqui Nossa, a carcaça voou longe Vamos deixar a carcassinha mais aqui assim ó Ó Pronto Vamos deixá-la bem aqui Aí eu vou O pior é que eu tenho que descansar galera Eu não posso armar uma trap sem descansar antes Então vou fazer o seguinte Eu vou vir mais aqui pro meio do mato Bem aqui ó E deitar Beleza Agora eu deito Fico aguardando E vamos ver o que que vai rolar Ele tá lá ainda ó Olha ali ele Correu pra lá Correu Ficou com medo Ele pressentiu o que que ia acontecer Olha o piteiro passando Mas aquele piteiro é muito grande Não sei se a gente ia conseguir dominá-lo Enfim Vamos entrando pra dentro da água aqui ó Rapidão Pronto E aí Afundamos E já era Agora é só aguardar Olha os peixinhos aqui ó Ó Quase 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 peguei Quase galera Passou do nosso lado ó Ó Tá chegando Toma Peguei Ah Eu quero um peixinho Não Não consegui É difícil pegar um cardume galera É bem difícil Eu tenho que ficar parado até Esperando eles se aproximarem E aí eu dou o bote Em cima deles Mas eu quero pegar algo maior Um peixinho não vai me alimentar Vamos ver se a gente pega aqui alguém Tentando Procurar comida Tipo aquele carnotauro E a gente dá um bote nele Fica bem aqui assim ó Dois mil anos depois É pessoal Já tô um tempinho aqui E até agora nada Nem piteira passou Eu tô de boa aça Aqui embaixo da água No meio do matinho agora Eu tive que mudar Até um pouco o ângulo Mas mesmo assim Não foi o suficiente Então vou fazer o seguinte ó Vamos sair aqui Vamos devorar né Pra não deixar a carcassinha Aqui de bobeira Aí vamos comer Come, come, come E agora a gente sai Beleza Aí maravilha E vambora Vamos lá Continuar aqui a nossa Migraçãozinha Só dei uma pausa aqui Pra capturar um Um piteira mesmo Ou um carnotauro Mas não deu Eu estou nadando aqui Já faz um tempinho E olhando pra esse local Aqui é excelente Para colocar armadilhas Tipo ao invés Da gente ficar Dentro da água Que é o normal Dava pra ficar mais No meio do mato Ali Não sei Parece ser um local Bem bom mesmo Olha quantas árvores Tem aqui ó Estou estilo Animal Planet Aqui ó Com a câmera Acopada em cima Só ficam os olhos As narinas E as orelhas À vista O resto do corpo Fica submerso Muito bom né Vou continuar nadando Aqui Bem tranquilo Dá pra afundar aqui Não dá É muito rasinho Mas vou moendo Alguns centímetros depois Caraca Olha só lá no fundo Tem dois estegossauros gigantes Olha lá São adultões Eu só vou tomar água Aqui antes Pera aí Só tomar um pouquinho de água Lá estão eles Eles estão migrando Eu acho que eles me viram agora E estão fugindo lá Coitado velho Eu só sou um pequeno ainda Nem sou completamente adulto Já estão com medo de mim Que é isso Eu acho que estão traumatizados Eu acho que algum deno traumatizou eles Lá vão eles ó Bem lá longe ó Tô entrando pro meio do mato agora E olha só o que eu encontrei Um outro deno aqui Mandar amizade Aí mandei amizade Tranquilo Eu não sei se é uma fêmea ou um macho Aqui é um macho É um macho Ah tá É um macho Beleza Vamos aqui de boa Estamos já como um casalzinho Olha só Acabamos de nos conhecer Que é rápido galera Que é rápido Oi oi E já tá namorando Como é impressionante cara Enfim Vamos Entrar aqui pra baixo da água Até pra gente se ocultar um pouquinho Eu já vou aproveitar e ver se tem algum peixinho aqui pra gente De repente começar já uma pescaria sinistra Mas acho que não Vamos acelerar aqui ó Caraca Sério Aqui tá aqui ó Ó Vamos pegar Quase Pera aí Calma Aí peguei 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 Volta aqui É difícil galera Difícil Caraca Tá vamos parar aqui Vamos usar técnicas Da paciência Vamos ver Aí ó Foi Ah Tá não deu Calma 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 Resima o pescador aqui ó Peguei Como é que eu não peguei isso Calma galera Calma Respira 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 Ah Quase acertei Agora Peguei Peguei Aê Consegui Haha Ó a pescaria aqui ó Deu bom galera Deu muito bom Conseguimos aqui um peixito Perfeito Ó o outro deno aqui também tentando pegar Isso aí Coitado Tá dando Tá tomando uns dribles ali do cardume Muito bom Um trabalho Agora tá na hora da gente se alimentar aqui Vamos lá Encher um pouquinho o bucho Foi Nossa Esses cardumes não dão nada praticamente Que isso Só vamos esperar aqui ó Vamos esperar Pegou Boa Agora é minha vez Peguei De primeira Não Mas quase Caraca Quase 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 Errou 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 Vamos Vem que peixinho Tem que pegar na boca Tem que pegar na boca Ah não Não tem como eu ter errado isso Impossível Caraca Eu tava Habilidade suprema aqui Agora eu não tô conseguindo pegar nada Ah Desisto Desisto Ó peguei Consegui pegar bem na hora Muito bom Como ele conseguiu me derrubar Com uma pistão simples E outro Deino acabou de emergir aqui Acho que conseguiu pegar também Deixa eu ver Não Não pegou Não pegou Tá tranquilo Vambora Isso aqui não tá dando nada Galera Não tá dando em nada Nem tá alimentando direito Vamos seguir aqui as nossas vidas Agora procurando comida de verdade Olha só o tamanho desse peixe Vai ser esse aqui que eu vou pegar mesmo Ó foi Peguei Aê Direto Véi Muito fácil Olha o tamanho do bicho Gigante Não sei se eu como ele Ou se eu faço uma armadilha O problema é que A gente não sabe se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aqui Então acho que eu vou devorar direto mesmo Vamos colocar aqui ó Bem na pontinha Tem outro peixe ali embaixo Ou um deino Não sei Vamos colocar aqui ó Deixa eu alimentar Aí dando uns giros Eita nossa Caiu lá pra baixo Peraí Deixa eu girar de novo Vou ter que pegar na boca aqui E botar mais pra cá Peraí Vamos lá Vamos pegar na boca aqui Aí Peguei Aqui Agora sim Vamos comer Saltou de novo Esse peixe tá vivo Não é possível Peixe vivasso aqui Caraca pessoal Achei uma carcaça aqui No meio do nada No meio da floresta Olha só Deixa eu ver do que que é É um uta adulto Eita Pô louco velho Quem é que deixou isso aqui aqui? Não tem ninguém em volta Vamos pegar né Vambora Vamos levar pra próximo do rio aqui Correndo bem tranquilo O outro cara já tá se alimentando aqui ó Vamos comer também um pouquinho então Come aí cara Fica tranquilo O cara ficou olhando pra mim né Como se Tivesse pedindo permissão É que sou a fêmea né A fêmea é a alfa E o pior é que sou maior que o cara até Melhor na verdade E já vai acabar Ah já era galera acabou Não deu pra nada essa carcaça Vamos voltar pra água aqui Que é o nosso lugar E continuar novamente seguindo o rio aqui Opa 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 Já tô vendo ali um deino Tá com a boca aberta Tem outros dois deinos aqui do nosso lado Tá chegando aqui Ih rapaz Tá tendo briga ali ó Eita Tá tendo briga Tá tendo briga Acho que eles tão se mordendo ou não Ou não São brother Ó chegou outro deino correndo ali ó Eita Será que vai ter disputa de deino contra deino Tão ali do outro lado ó Vou mandar uma amizadezinha Aí ó Amigo amigo Isso Aqui ó Amigo Ó mandei um grito pra eles Eu não sei se eles tão mandando ameaça Mas eu acho que não Vou dar uma amizade aqui Vamos ver Aí ó Amizadezinha Calma Somos amigos Estamos só de passagem aqui Fiquem tranquilos Eles não sabem quantos deinos existem Eles acham que são um tipo mais de dois até É eu esse aqui e mais alguns outros Eu acho que eles tão na dúvida Ou eles tão tipo de parceria mesmo Só Passa aí Não vai ter guerra Não haverá guerra Não haverá guerra O outro se virou ali Aí mandar um grito também Pronto Eu acho que é uma família de deino E eles não estavam brigando Estavam brincando Aí pronto Vamos entrar na água E vamos seguir a nossa vida reto aqui Bem feliz tentando caçar piteira, carno ou uta Na real eu nem quero me meter com outros deinos mesmo Só se eles forem entrar no nosso grupo Aí sim Eu tô vendo alguns utas aqui Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Aqui ó Foi Peguei Caraca, consegui pegar aqui É, beleza Olha só Oh, tá atacando Oh, tá atacando Oh, tá atacando Vou morder Morde 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 Ah, saiu correndo Foi embora Não, tá ali em cima ainda No meio do mato Mas conseguimos pegar aqui Ó Ó o filhotinho aqui Caraca, a gente deu um susto velho neles Olha lá Outra Toma Ui Socorro Não, tem dois utas Tem dois utas Volta pra água Volta pra água Desce É Nossa, do nada Um mega grupo de uta Vamos pegar aqueles filhotinhos ali Dando bobeira Aqui ó Bem aqui Peraí, calma Aí ó Foi, 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 foi Toma Ah, quase Peguei outro filhotinho Peguei outro filhotinho Vamos pra baixo da água Pronto Caraca galera Aí ó Muito bom Não consigo pegar a carcaça A gente perdeu a carcaça Já era Perdemos a carcaça E agora Eu não consigo pegar a galera Acho que ela trancou Aí, consegui Vambora, vambora, vambora Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Aí, acelerando, acelerando Hihi Vamos deixar os utas pra trás aí ó Perfeito Doze segundos depois Caraca, eles acabaram de caçar um deno aqui ó Eita, nossa, o deno tava de boa ali deitado Vieram pra cima tentar pegar Ou tá farejando aqui pra ver onde eu tô Ó, vambora, vambora Vamos acelerar aqui ó Vamos acelerar Aí, beleza Tô vazando galera Tô vazando Vamos nadar pra cá Tô muito ferido Ah, aquele outro tá me seguindo Velho Olha, ele não vai largar do meu pé Vamos só Ele tá cheirando ó Tá farejando Tá farejando Ah, tá procurando né Ele tá procurando Acho que a gente vai ter que dar uma batalha pra ele galera Eu sei que a gente pode perder Até porque eu tô bem machucado Sangrando Mas, infelizmente É o que tem Ó, vamos voltar pra cá agora Ele sabe galera Olha ali ó Ó, ele sabe Seu poder de luta é de sete mil E agora é de oito mil O cara sabe exatamente onde eu tô Ó, viu ó Farejando ali É galera Vamos, vamos lutar com eles aqui ó Ó, vamos lutar Ó Vou morder, vou morder Ah, quase Peraí Vem Vem Toma Mordi 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 E já era Cai galera Fui derrotado É, não tem o que fazer pessoal Mas pelo menos a gente deixou bem machucado esse U tinha Não Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Valeu a todos Até mais e tchau Foi Tchau